Ele vence! 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 Faz Neymar! Faz Neymar! Tem que remerenciar mesmo! Mestre! Fala família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Vamos ver o que Neymar falou após dar show aí contra o Lille Quer saber mais? Vamos pro vídeo Então mais uma vez Neymar foi o cara do jogo Comandou a goleada do Paris Saint-Germain contra o Lille por 7x1 Deu 3 assistências, marcou 2 gols e foi eleito o melhor em campo E logo após a vitória ele fez uma publicação no seu Instagram com as fotos do jogo Com a legenda, noite incrível vai PSG O Paris Saint-Germain tá demais nessa temporada O Neymar sem palavras, o cara tá voando, tá jogando um absurdo Também nos seus stories ele publicou algumas marcações E uma delas aí que chamou a atenção foi a onde ele fala que tá muito online Realmente o Neymar tá diferenciado nessa temporada Vem chamando a atenção do mundo aí né Com certeza ele é o melhor jogador do mundo atualmente Pelos números que tem no início dessa temporada O cara tá demais, tá de parabéns Totalmente focado com o futebol Longe das polêmicas né Vem sendo bastante elogiado Aplaudido aí pela direção do Paris Saint-Germain E também por seus torcedores mano É um novo Neymar Aplaudido aí Aplaudido aí Aplaudido aí